O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu hoje o ingresso imediato do seu país à União Europeia. Zelensky disse ter certeza de que essa seria uma decisão justa. Na noite de domingo, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que o seu país não vai capitular ou entregar nenhuma polegada de território. Já o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse em entrevista coletiva que a Rússia domina todo o espaço aéreo da Ucrânia. Pedimos à União Europeia a adesão imediata da Ucrânia sobre um novo procedimento especial, disse Zelensky em mensagem de vídeo à população. Zelensky pede há meses aos líderes do bloco uma resposta sobre quando a Ucrânia poderá ingressar, mas sem sucesso. No entanto, ele agradeceu à União Europeia por ter decidido, no domingo, organizar e financiar, com 500 milhões de euros, o fornecimento de armas numa guerra de um país que não pertence ao bloco.